Brasil, que copa é um misil Hacemos o rap underground Se queres fusil, não Acá não há Esto é freestyle underground É pra ver mal A gente tá chegando aqui Você tá com muita gente aí? A gente tá chegando aqui 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 Mas havia um grupo também Que estava mais conectado com as tecnologias do terceiro setor E que não organizavam somente um festival Estavam involucrados com o cotidiano da movida alternativa Em sua cidade E esses produtores sentiam que ali Naquele momento Havia uma oportunidade histórica também De começar algum outro tipo de trabalho Mais aberto, mais horizontal Em rede Do que somente uma associação Que é simplesmente Uma personelinha jurídica Para defender interesses de produtores Em determinado momento Havia um chico que começava a colaborar Mas que ainda estudiava E aí As duas dinâmicas Tinha dificuldades encontrar Porque a gente tomava tempo Estava na universidade Se perdia tempo no coletivo E o que aprendia na universidade Não se utilizava nada na prática Fora dos mundos E que son Plomo 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 Que te batas do cogote E decís Me tiro ao lado Plomo? Plomo Chu Chu Hacer um vestibular Hacer um vestibular Tem que gastar muito dinheiro Na universidade Porque a universidade É o lugar Donde se asciende socialmente Então É gratis Não, perdão Estamos falando justamente De uma cultura de red Então Encontrarte com um modelo Assim de universidade Que está completamente Aguilado e clausurado Em si mesmo É um lío Sim, é um cajão Em esse sentido Acá sim são muito mais abertas Sim São socialmente mais abertas Exatamente Que as instituições Prefíram Considerarmos Como parte da economia informal Compreende? Assim como se criminaliza tanto O que chamamos Camelô Em Brasil Comerciante De cambio alternativo A la caixa Em Brasil A questão de uma Se não tem mais abertas É uma Não, não, não É um Não tem mais abertas Ah Uma Não tem mais abertas Não tem mais abertas Não tem mais aberto Um No e 2001, antes de diciembre de 2001, que foi a grande crise, o país estava tão interessado, o governo de De La Rua, já havia renunciado Chacho Álvarez, tão interessado em que a gente se organizasse com o estruéque, que houve cinco projetos de lei na Câmara de Diputados e no Senado para reglamentar a emissão dos billetes de estruéque, de maneira que ninguém pudesse roubar de algo. Hacemos escombros, mi respeto a que lo fumas, sin hombro, rapes así, perfumamos helado, hacemos el hip hop, despeto al desbolado, ey, con mi lado este brother, hacemos el hip hop, reventamos con impro sin cover.